Música Sem perder tempo, você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, porque aqui o tempo vale ouro, olha aqui a joia que está do meu lado, Monique Pessoa. Monique, uma história bonita, né? Sacote, solteirões, Zé Cantor, A3, grandes empresas, né? Não apostando no seu trabalho, mas trazendo você para dentro e trazendo ainda mais informações, enriquecendo, né? Isso é importante, né? Eu tenho um currículo, eu sempre falo assim, a Monique tem um currículo bom. Eu tive uma sorte, assim, no meio de tantas cantoras aqui dentro de Fortaleza, eu sou considerada uma das, assim, um pré-requisito a mais, a cereja do bolo a mais de tantas, né? Tipo, tem Solange, Patiguel, Mara Pavanelli, Márcia Felipe, Monique Pessoa, e assim, eu sou muito, eu me sinto lisogeada, está no meio dessa classificação, né? Eu estava conversando com um dos empresários que me contratou agora no São João, de Araçoiaba, em Pernambuco. Antes dele me contratar, ele ligou para uma empresária e falou, Cara, eu sou fã dessa mulher, antes dela vir para cá, eu já sigo a carreira dela há muitos anos, ela é uma das melhores cantoras de forró do Ceará, do Nordeste, ela é considerada uma das top, eu... Ai, meu Deus... Ah, se fosse verdade... Ora, se fosse, mas é verdade, né? Eu fico feliz, porque quando ele me passou a falar isso, eu fui pesquisar para ver, eu fiz, não... Ele está falando de mim, né? Ele está falando de mim, ou é outra cantora? Ele acha que ele está equivocado. Eu fui realmente fazer uma pesquisa, internet, e assim, eu estou classificada no meio de grandes cantoras que tiveram uma história... É verdade, hoje você se torna um ícone da música, né? Exato. Isso é importante. Muito feliz com isso, né? E falar de solteirões é outra banda que enriqueceu meu currículo, muito mesmo, não pelas canções, porque eu não consegui emplacar, porque a frente era o Zé e tal, e consegui uma versão, que foi a da Beyoncé, que foi muito bom, até hoje toca também, Quando eu toco nos meus shows, ela tem um bloco de solteirões, a galera, todo mundo canta, mas assim, me enriqueceu como artista, como um produto no mercado, né? Que as pessoas te olham de uma forma, tipo, diferente, diferenciada... A atriz, ela tem esse mix de coisas boas que levanta o artista. Por mais que ele ou ela não consiga emplacar na música, mas ela te torna conhecida. Tá vendo? E hoje você tá num projeto que na verdade não é um projeto, é mais uma conquista sua. Projeto é aquilo que você tá se projetando, e hoje não. É uma conquista sólida, é um trabalho que a sua visão tá dentro de tudo que você já passou, né? Na verdade, eu cheguei a essa conclusão assim, porque eu cantei na sacola de sair, fiz o forró remexe, o remexe passou um ano, saí do remexe, fui pro solteirões, passei três anos no solteirões, Saí do solteirões, passei uns dias no forró boca a boca, prazer que não passei. Saí do boca a boca, voltei pro sacode, saí do sacode, fui pro Canários do Reino. Aí eu pensei, para aí agora, pera aí, não dá mais tá pulando de galho em galho. Esse negócio de sai e entra, volta pra banda, sai de banda, não sei o que, pula de galho em galho. Tava acabando com a minha carreira, eu tava ficando sem identidade. Verdade. Porque de uma certa forma, você tem que ter até a sensibilidade, por mais que você não esteja num áudio, mas você tem que ter a sensibilidade, ter um domínio que você tá no caminho certo ou não, que você tá fazendo errado ou não. E eu vi que eu tava no caminho errado. Eu tava começando a perder a minha identidade. Eu falei, não, a única forma hoje de eu tentar reconstruir esse tempo perdido e esse pula-pula de galho em galho, é hoje enfrentar uma carreira solo, que não é fácil, mas também não é impossível. E acabar com isso e mostrar de fato, em todos esses pula-pula e resumir todo esse meu currículo em uma só carreira, que é a minha carreira solo. E hoje tá aí o público agradecendo nesse trabalho, né? Eu lhe acompanho nas redes sociais, eu vejo a interação, a sua aproximação com o público. Eu nunca, assim, só nos solteirões, eu conseguia formar seguidores junto com o Zé, né? Tipo, ah, começa um show aqui, só que a gente tinha dois shows na noite, tocava no Cangalha, quando saía o ônibus ia aquele monte de carro atrás, seguindo a banda. Comboi só, né? E eu nunca tinha conseguido fazer isso em outra banda. Eu fiz, consegui, no Zé, porque, enfim, os solteirões eram uma banda já tradicional em relação a isso. E eu, depois que eu fiz minha carreira solo, eu consegui fazer isso. Formar seguidores, eu consegui montar um grupo aqui dentro de Fortaleza, coisa que eu não tinha. Fazer shows dentro de Fortaleza e agradar o público forrozeiro, porque o público forrozeiro de Fortaleza são exigentes, são forrozeiros, são aquelas pessoas que gostam de escutar música de qualidade. Então eu consegui fazer isso. Não sozinha, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Outras pessoas como produtores musicais, até porque eu só sou intérprete, não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu consegui fazer isso. Fazer, é, é, montar, é, fazer pessoas me seguirem hoje no show. Tipo, se eu tiver dois shows em Fortaleza, aquele grupinho tá ali no baião de 10, logo em seguida vai me seguir no outro show, sei lá, no Paquero Quero, um pouco que for tocar. E eu fico passada com isso, eu fico, pô, então é sinal que eu tô agradando, né? Esse é um trabalho construído com muita, assim, muita determinação, muita simpatia, muita interação com o público, né, mãe? Então, eu, tudo que eu aprendi nesses quase 10 anos de banda, sacode, solteirões, remexe, sacode de novo, solteirões não, quase voltei pro solteirões, mas não deu certo não. Porque eu já tinha montado a minha carreira solo, porque eu quase voltei. Por pouco, não volta. Mas foi questão de... Quando eu disse, era assim, não, vai dar certo, afinal, agora é tarde, já montei. Agora tá com a banda pronta, né? Um dia que só um minutinho, e pra você que tá em casa, TV Metrópole, canal 26, programa tá na rede, tá na mídia, essa aqui é Monique Pessoa, vocês já sabem, então tá aí na sua casa e fazendo a festa pra você, pra onde passa. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta.